Belezinha aí galera, esse aqui é o EMS aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui de Grandchase E hoje enquanto eu vou mexendo na minha EMS aqui, eu vou falar algumas coisinhas com vocês aí Sobre esse maravilhoso que aconteceu aí com o nosso GC aí Tem muita coisa que foi, algumas coisas foram ruins, outras coisas nem tanto né A galera tava batendo cabeça na questão de ficar SS, mas eu acho que isso já não é segredo pra mais ninguém Quem tem o User, quem é o User, algum personagem, ele tem uma liberdade de abusar das cartas num personagem só A questão que eu não sou o User, acaba me prendendo um pouquinho no uso das cartas Mas quem é o User, quem tem um personagem que ele só usa aqui lá, ele tá tranquilo na questão de colocar cartas Porque ele pode usar tudo que ele tem naquele personagem e pronto né Eu no caso eu vou regar um pouquinho as cartas aqui em cada personagem e ver como é que fica A N, o set dela não é um 780, a maioria é 770 ainda Como esse Elma aqui por exemplo, ele eleva um 70 né Então vamos ver aqui o que eu vou poder fazer aqui sobre com essa roupa dela aqui né Se ela vai ficar SS também Eu acredito que sim, mas bom, vamos ver aí o que vai acontecer primeiro né Só posso selecionar uma propriedade, mostra que pobreza hein Tá, tá bom Beleza, vamos ver Tá Vamos ver o que eu posso fazer né com os personagens aqui e ver o que vai dar Mas o restante das coisas que aconteceram no jogo Eu acho que algumas vieram pra bom, pra bem, outras vieram pra mal A pessoa aí, as pessoas que reclamaram do nerf Esse nerf, eu já tinha falado sobre esse nerf há muito tempo A galera aí sabe disso Era mais do que esperado esse nerf Eu acho que a galera que pegou o pet sem primeiro saber se ele ia ser nerfado Porque a gente já vinha avisando sobre isso há muito tempo né Eu, por exemplo, já tinha falado várias vezes que esses pets eles iam ser nerfados Isso aí eu já sabia, eu acho que no fundo todo mundo já sabia, mas não quis, foi acreditar né A galera acho que se recusou um pouco a acreditar que o pet ia ser nerfado Mas, né, tá aí a prova de que ele foi Eu vou colocar aqui recuperação de MP Por favor É bom que tá sendo de graça né, pra trocar as propriedades Então galera, se você tem uma roupa que pode trocar a propriedade Sempre troca aí, porque ajuda né, bastante né Isso aqui é mais pra quem tá Quem tá mais que, vamos dizer assim, iniciando mesmo Acho que pra quem já tem uma certa experiência aí Ele já sacou como é que é esse bagulho aí De colocar SS e tudo mais né Tá com 36 né, subiu pouca coisa Obviamente que eu vou perder ataque né Mas isso não é importante no momento Vamos lá Calça, cadê aqui Essa aqui, já vou trocar a propriedade de uma vez Aqui eu sempre coloco crítico na calça, que é bom né E ataque especial, porque eu tô apostando em ataque especial nos personagens né Tem muita gente que não, mas eu tô apostando em ataque especial Lembrando que nem tudo isso que a gente tá fazendo aqui É algo que é 100% de certeza tá Pode ser que, pode ser que ela não seja a melhor combinação Porém a gente tá tentando aí, todo mundo tá tentando aí Fazer o melhor que pode aí, pra deixar o personagem bacana né Cadê, cara, o que eu coloco aqui mesmo? Recuperação de MP também, será? Recuperação de MP, ataque especial Eu acho que eu vou colocar ataque especial Se precisar eu mudo depois Colocar essa aqui, ataque especial A M acho que vai precisar de muito ataque especial né, vamos ver Cadê ataque especial aqui Ataque especial, pra quem não sabe, ajuda na hora da skill né Isso combinando com o crítico, ela pode fazer um estrago muito grande Ontem em Berkas, nós testamos com a Mari Lá em Berkas E ela chegou a tirar 100 barras de vida de Berkas né Com o zero absoluto Pelo que me parece gente, a 4ª skill Cadê? Ah não, é luva Pelo que me parece, a 4ª skill não tá valendo muito a pena Mas pelo menos da Mari né Os outros personagens eu não sei, eu vou testar todos eles depois Eu vou mexendo de um por um Sempre vou colocar aqui Poxa vida hein, não pode tirar nível mínimo Que tristeza hein, tá bom, vamos lá Vamos colocar Depois depois se precisar eu mudo de novo né Algumas coisas aí pra ver o que que Aqui, aqui Aí na arma eu vou colocar É... Chance de ataque crítico Não Vou colocar Ataque chance de crítico Não, cadê gente, aquelas cartas Muito, é... Eu já sei que tem gente que conseguiu ficar com 100k de ataque total Mas eu ainda acho que o ataque especial conta muito Eu acho, tá galera Não tô falando que é certeza, beleza Eu ainda... Eu tô apostando mais no ataque especial Essa é a minha aposta Então, vamos ver né Vamos ver se eu vou tá certo ou não né Que ainda acho que o ataque especial Ainda é a melhor propriedade missão O que eu percebi também Parece que o jogo agora Tá se voltando mais pro PVP né A missão pra quem acho Pra quem falou que a missão tava difícil Eu acho que ele não testou a missão direito As missões estão muito, muito fáceis E ó Fácil, fácil demais Aí tá muito fácil as missões Então Ó, cheguei a 43 mil Vem com 7,70 Vamos ver né Vamos pra bota agora Sapatos O 7 Ele é parte 70 E tem umas partes 80 E tem a luva E a arma de berkas Como vocês podem ver né Vai lá caramba Muda o negócio Depois eu vou me mexer ainda Minha Mari ainda tem muito O que mexer nela ainda Vamos lá Vamos mexer isso aqui Dada boa Vamos ver Chance Cadê? Recuperação Não, recuperação não Cadê? Ataque especial Recuperação de MP Pô, aqui eu não posso colocar Porque tem que colocar defesa Ou ataque especial Vou pôr ataque especial Deixa eu ver se tem uma carta lendária Não tem, tô pobre Ah, eu tenho que pegar aquelas cartas no correio Eu não peguei ainda Não, vou pôr recuperação de MP Cara Tá Tomara que eu consiga né Se eu não conseguir Depois eu dou um jeito Depois eu troco as cartas de novo né Ataque especial Vou quero testar o Mzilla Diz que ela Diz que o Mzilla dela Tá muito apelão né Pra quem já trocou Pra quem já fez essa mudança Eu quero ver como é que vai ficar o GC Da agora pra frente né Porque Muita gente aí Não gostou das coisas que aconteceram né E vamos ver aí Eu não sei cara Eu ainda não tenho opinião formada ainda De tudo que aconteceu aí Mas Vamos ver né Nossa Deus, tô perdido aqui As cartas também Eles tiraram Eles tiraram As cartas de XP né gente Isso aí eles tiraram Algumas Sei lá Às vezes eu acho que a gente Saiu perdendo em algumas coisas Mas tudo bem né Vamos pôr recuperação de MP Já que não tem outra carta Depois eu vejo Se não ficar Depois eu troco de novo É de graça mesmo É só trocar né Vamos ver como é que vai ficar aqui Ah Cadê 4.76 Tchau 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 Muito confuso ontem galera Eu tava fazendo aquele vídeo Até parei de fazer o vídeo Falei epa calma Tá tudo errado aqui Aí eu parei de fazer Pra ver se eu Caramba Cadê as cartas Crítico Crítico Chance de crítico Ataque Aqui tem Aqui tem aquela de novo Cadê Crítico 2.31 Chance de 2.70 Eu acho que ela é a melhor Que eu tenho no momento Que pobreza hein Ezequiel Tá pobre de carta hein Tá ou sem Vou pôr isso aqui mesmo Vamos ver 8.900 Ataque especial Tá com 117% Eu acho que não Eu acho que aqui Eu tô apostando no máximo 100% Acho que aqui já é o suficiente Pra você Mas tem gente Tá colocando mais Eu acho que tudo bem Cada um faz aquilo Que quer né Vamos ver Bom não tem brigo Da chama Então vamos trocar As propriedades Aqui do primeiro Aqui do anel Agora aqui vem a parte Que É crítico E ataque especial Eu vou fazer tudo assim Acerto crítico Ataque especial Eu tô apostando Nesse Nesse esquema Pra ser O melhor Que a gente pode mexer Né Eu tô apostando Nesse esquema aqui Cada um faz aquilo Que achar melhor Mas eu tô apostando Ataque especial E chance de crítico Sempre O ataque total Não vai contar muito Eu não tô achando Que vai fazer Grande diferença Ataque total Você vai ter número Mas você não vai ter Um dano alto Então eu não tô apostando Nisso não De qualquer maneira Né Vamos lá Tá com 57 ainda O Bial Vou ter que trocar Alguma coisa Tá difícil Pra ficar SS Em Tá Vou ter que mexer Que ela não vai ficar SS Faltou pouco 58 Faltou 1100 Eu preciso mexer 1100 em alguma coisa Isso aqui não tem Propriedade Né Não tem propriedade Isso aqui também Não tem Ah tem Tem propriedade Não pode mexer Cara Não pode mexer Então ela Não adianta nada Né Ó Né Ah Não tem Né Ah Não tem Ae, 61 mil. Ela ficou, essas são as propriedades dela, você vê que quando eu comecei, ela estava com mais ataque, agora ficou com menos ataque, 61 mil, 60 para ficar com o SS, ela ficou com 12 mil de defesa, 8 mil, ela ficou com 11 mil e 400 de ataque especial, 40% de crítico e 107% de dano crítico. Eu estou apostando nessa propriedade aqui, ataque especial e o crítico aqui, que são as coisas que mais vão contar para o personagem. Porém, isso aqui é uma aposta que eu estou fazendo, galera, para ficar SS, pode ver que ela está com elmo 70, a roupa, a cota 70, a calça é 80, a luva de bercas, a arma de bercas, a capa de nível 70 e a bota de nível 70. Ela ficou SS, eu coloquei aqui, ela tem 2, 3 de prometeu, isso aqui eleva 70, esse aqui também, já o anel púrpura, o restante aqui eu coloquei o brinco da Fênix, foi aquele dia que eu solei a torre com ela, que eu tinha para pegar e eu não peguei. Do mais, é só isso mesmo, ficar SS não está difícil, dá para ficar com um personagem misto assim, eu vou testar ele, eu vou testar se dá para ficar SS com o personagem inteiro, o level de roupa de level 70. Então está aí, fiquei com recuperar mais baixo de MP, fiquei com, isso aqui de PVP também não me interessa, ficou mais baixo, experiência caiu, ela está no 85 mesmo, não tem problema. 117% de dano crítico, 40% de crítico e o restante aqui eu apostei no ataque especial que ela ficou com 8156, lembrando que, opa, ataque especial ficou com 11401, lembrando que isso aqui ainda pode ficar mais alto. Isso aqui eu não estou apostando, não adianta você ter 100 mil de ataque especial que você ainda vai ter dificuldade de passar missão, pelo menos é o que eu estou apostando, tá? Não quer dizer que a minha aposta seja certa, porém, é o que eu imagino que seja de agora para frente, vai ser assim, o ataque especial vai contar muito e vamos ver aí o que vai dar, né? Vou fazer um testezinho básico aqui, depois eu vou testar a torre com ela e tudo mais, mas eu vou fazer um testezinho básico, não vou ficar passando não, vou gastar algumas poções aqui só para encher o MP e fazer o MZilla, para ver como é que vai ficar, né? Vamos lá É, realmente, ó, não tem o que discutir, cara, ataque especial é o ataque especial, velho, quando que a M faria isso em uma missão? Ela nunca faria isso em uma missão, cara, então o ataque especial ainda, com certeza, é a melhor aposta que vocês podem ter, eu estou achando, eu aposto que essa é a melhor chance que você tem, olha só Pronto, aí, one hit, cara, a M está one hit, cara, acabou Eu acho que não tem discussão, assim, bom, pode concordar ou discordar, mas eu acho que 100 mil de ataque, você ter 100 mil de dano total não é grande coisa, tá? Então, o negócio é crítico e ataque especial Aposto tudo nisso, para quem estava duvidando, sim, os pets estão nerfados Olha o ataque do Siriot Só matou aquela bolinha, ó, matou uma aqui também, eita, Siriot, hein? Só não matou a outra bolinha Há um tempo atrás o Siriot mataria, é todo mundo ali, com certeza, mas olha só M, Zila e... Tchau, missão Olha, ah, sobeu um lá em cima, que milagre Vem cá, feiosa Ó, o tempo o Siriot matava, hein? Ó Matou! Matou! Siriot! 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 Siriot ainda tá bom, velho, que que é isso? Siriot overpower Vamos lá Vamos ver se eles tiraram o bug de você cair naquele buraco e passar Vamos lá Cai, cai, vai Cai, cai, vai Rapaz, isso aqui não acaba nunca Aqui tem aquele que fica roubando o MP, né? Ó! Caramba! Acho que não tinha não, eu me enganei Agora, aí galera, se vocês acham mesmo que a missão tá difícil Eu acho que tá fácil, viu? Na boa mesmo, sem zoação Acho que o GC facilitou muito em missão Tem gente que falou assim, graças a Deus, o GC voltou a ser difícil de novo Tá, tá bom, viu? Foi o pessoal comentando isso no Facebook, velho Eu acho que eles não prestaram atenção no bagulho não Olha isso, cara! Nossa! Que mítico, velho Aquele bicho que rouba MP não dá nem pro cheiro com ela Que isso, velho Vamos enfrentar o nosso boss maravilhoso? Tá, né? Vai, desce aqui, feioso Perto, perto da sua defesa, feioso Vamos lá, um Mzilla já foi A fé Uau Vamos fazer outra Mzilla dela aqui Tá com 18 barras 18 barras ela tirou de uma vez só, meu jovem Não adianta, cara Não adianta não Eu aposto tudo assim, galera Se vocês quiserem seguir aí O que eu fiz aí Vocês fazem Se não, vocês fazem o que vocês acharem melhor aí Mas pelo menos ela ficou SS Eu acho que é isso que importa Não pensa muito em ataque total não, galera É... Desilude um pouquinho desses ataques totais aí Isso não é grande coisa não O cara ter ataque total não é grande coisa, beleza? Eu apostaria em ataque especial Pra você ter um personagem realmente forte no jogo Eu acho que o esquema é ataque especial Olha lá, velho Como é que ela faz com a vida Ela tá mais forte que a Mari Só pra você ter uma ideia De como que ela está O Siriuope, coitado Siriuope Siriuope foi o tempo dele Aff, morri, velho Que tristeza, hein? Siriuope foi o tempo dele Agora eu acho que a galera que pegou aí Não adianta ficar bravo, não A gente já vinha falando aí Sobre esse possível nerf faz tempo Eu, por exemplo, nesse meu canal Eu avisava desse nerf aí, ó Há muito tempo que eu avisava É... É... Desse nerf aí E o nerf aconteceu Eu vou ficando por aqui, galera Isso aí tá na minha MSS Só pra vocês verem como é que eu fiz Ainda continua dando Que você tá usando hacker, então Ninguém tá ganhando XP Falou Até mais E... Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!